DJ Piau, a mídia do momento. Fala por aí que me conheceu num bar Que eu passava a noite vendendo meu corpo Pois tudo que eu fazia, estou fazendo outra vez Pois na minha vida quem mandar sou eu Homem que é homem não passa na cara Até porque eu nunca lhe prometi nada Você me aceitou ou é sim? Por tanto me tirei da sua história Não quero estar contida na sua memória Sai da minha vida e me deixe em paz Pois você não foi homem pra me dar prazer Por isso não fiquei com você Pois você não foi homem pra me dar atenção Por isso não me entreguei de coração Por isso não me entreguei de coração Palmeira Feiticeira Você fala por aí que me conheceu num bar Que eu passava a noite vendendo meu corpo Pois tudo que eu fazia, estou fazendo outra vez Pois na minha vida quem mandar sou eu Homem que é homem Homem que é homem não passa na cara Até porque eu nunca lhe prometi nada Você me aceitou ou é sim? Por tanto me tirei da sua história Portanto me tirei da sua história Não quero estar contida na sua memória Sai da minha vida e me deixe em paz Pois você não foi homem pra me dar prazer Por isso não fiquei com você Pois você não foi homem pra me dar prazer Por isso não me entreguei de coração